Graduado 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 Arquiteto 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 Todos 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 Osso 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 Pote 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 Sexo Sexo Deslizar Aranha 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 Vida 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 Até 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 Graduado Graduado Arquiteto Arquiteto Todos Todos Osso Osso Pote Pote Sexo Sexo Deslizar Deslizar Aranha Aranha Vida Vida Até Até Brilho 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 Reunir 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 Condição 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 Precisar 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 Ficar de pé Ficar de pé Ficar de pé Ficar de pé Padronizar 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 Tudo 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 Nascimento 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 Chuveiro Louco 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 Brilho Brilho Renir Renir Condição Condição Precisar Precisar Ficar de pé Ficar de pé Padronizar Padronizar Tudo Tudo Nascimento Nascimento Chuveiro 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 Louco Louco Fada 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 Trigo 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 Frumiga 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 Mundo 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 Frase 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 Ruz 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 Fidupe 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 Erros 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 Nos 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 Fada Fada Discar 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 Trigo 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 Frumiga Frumiga Mundo 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 Frase Frase Ruz Ruz Fidupe 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 Arroz 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 Noz Noz Abelha Ebalha 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 Merovilha Merovilha Maravilha Maravilha Apoio, suporte Apoio, suporte Apoio, suporte Apoio, suporte Postar 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 Més 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 Campanya Campanha 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 Tópico 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 Basketball Oficina 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 Transmissão overcome Transmissão 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 Abelha Abelha Maravilha Maravilha Apoio, suporte Apoio, suporte Postar Postar Mês Campanha Campanha Tópico Tópico Basquetebol Basquetebol Oficina Oficina Transmissão Transmissão Assistência 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 Poder 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 Poluição 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 Pia 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 Relógio 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 Advertir 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 Pequeno 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 Atraente 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 FUTURO DESPACHO ASSISTÊNCIA ASSISTÊNCIA PODER PODER POLUÇÃO POLUÇÃO PIA PIA RELÓGIO RELÓGIO ADVERTIR ADVERTIR PEQUENO PEQUENO ATRAENTE ATRAENTE FUTURO 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 DESPACHO DESPACHO JARDIM DA INFÂNCIA 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 NAVE ESPACIAL NAVE ESPACIAL NAVE ESPACIAL NAVE ESPACIAL NAVE ESPACIAL nave espacial torta 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 reescrever 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 assim 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 e e e e e e sombrio 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 favorito 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 Poeta Presente 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 Jardim da Infância Jardim da Infância Nave Espacial Nave Espacial Torta Torta Reescrever Reescrever Assim E E Sombrio Sombrio Favorito Favorito Poeta Poeta Presente Presente Princesa 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 Latido 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 Bem-sustido 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 Piloto 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 Cachorro 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 Capítulo 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 Geleia 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 Avançar 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 Sentar 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 Oxigênio 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 Princesa Latido Latido Bem-sucedido Bem-sucedido Piloto Piloto Cachorro Cachorro Capítulo Capítulo Geleia Geleia Avançar Avançar Sentar Sentar Oxigênio Oxigênio Superfície 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 Embrulho 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 Morte 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 Agora 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 Nuvem 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 Genético 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 Curioso 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 Abuso 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 Cópia de cópia de cópia de cópia de do mar do mar do mar do mar superfície superfície embrulho embrulho morte morte agora agora nuvem nuvem genético genético curioso curioso abuso abuso cópia de cópia de do mar do mar levantar 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 metade 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 Reciclar 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 Estado 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 Arremesso 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 Arma de Fogo 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 Função 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 Multidão 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 Atenção 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 Aldeia 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 Levantar 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 Metade Metade Reciclar Reciclar Estado 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 Motor elo Estão ino Estado Estão 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 Arremesso Arremesso Arma de fogo Arma de fogo Função Função Multidão Multidão Atenção Atenção Aldeia Aldeia Folha 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 Cabelo 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 Cucar 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 A Imaginação 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 Grama 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 Médico 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 Meio Ambiente Meio Ambiente Meio Ambiente Meio Ambiente Macaco 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 Projeto 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 Folha 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 Cabelo 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 Colocar Colocar A A A Imaginação Imaginação Grama Grama Médico 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 Meio Ambiente Meio Ambiente Meio Ambiente Macaco Macaco Projeto 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 Negligência 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 Posição 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 Discordar 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 Divicar 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 Pensar 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 Tempestade 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 Carimbo 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 Favor 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 Que 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 Diferente 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 Negligência Negligência Posição Posição Discordar Dedicar Dedicar Pensar Pensar Tempestade Tempestade Carimbo 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 Favor Favor Que 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 Diferente 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 Surpreender 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 Caverna 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 Respirar 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 Completo 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 Explorar 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 Fraco 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 Esboço Projeto Esboço Projeto Esboço Projeto Cooperação 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 Reserva Surpreender Surpreender Célula Célula Caverna Caverna Respirar Respirar Completo Completo Explorar Explorar Fraco Fraco Esboço Projeto Esboço Projeto Cooperação Cooperação Reserva Reserva Responder 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 Profundo 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 Estabucer 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 Exatamente 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 Assustador 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 Lembrar 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 Humor 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 Energia 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 Desenvolvimento 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 Inferior 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 Responder Responder Profundo Profundo Estabelecer Estabelecer Exatamente Assustador Assustador Lembrar Lembrar Humor Humor Energia Energia Desenvolvimento Desenvolvimento Inferior Inferior Não mais Não mais Não mais Não mais Não mais Você 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 Silencioso 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 Golpe 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 Passatempo 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 Faço 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 Nem 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 Parceiro 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 Prejuízo 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 Hora 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 Não mais Não mais Você 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 Silencioso 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 Golpe Golpe Passatempo tempo Passatempo Faço Faço Nem Nem Parceiro Parceiro Prejuízo Prejuízo Ora Sofra 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 Queluroso 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 Tela 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 Esboço 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 Membro 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 Recibo 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 Arranheceu, arranheceu, brilhante, 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 sofra, sofra, quiluroso, quiluroso, tela, tela, esboço, esboço, membro, membro, metamol, metamol, ra, ra, recibo, recibo, arranheceu, arranheceu, brilhante, brilhante, amostra, 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 destruir-se, 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 ilha, 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 confundir, confundir-se, 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 experimentar-se, 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 Suparado 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 Alvorcer 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 Terra 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 Morto 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 Galão 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 Amostra Amostra Destruir Destruir Ilha Ilha Confundir Confundir Experimentar 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 Terra Morto Morto Galão Galão Para 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 Interpretar Mal Interpretar Mal Interpretar Mal Interpretar Mal Capacete 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 Para trás Para trás Para trás Para trás Flutuador 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 Corrida 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 Público 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 Restaurante 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 Sobre 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 Cliente 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 Para 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 Interpretar Mal Interpretar Mal Capacete Capacete Para 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 Atrás Para Atrás Flutuador Flutuador Corrida 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 Público Ver Par dropped Público Cliente, salto, 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 salto. Cantares, 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 do, do, do. Piedade, 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 piedade. Engraçado, engraçado, engraçado. Referir, 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 referir. Criança, Criança, Criança. Explosão, 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 Explosão. Corrigir, corrigir. Corrigir, corrigir. Salto, salto. Cantares, 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 do, do. Piedade, piedade, piedade. Engraçado, engraçado. Referir, referir. Criança, Criança. Explosão, Explosão. Miserável, miserável. Corrigir, corrigir. Dificuldade, dificuldade, dificuldade. Dificuldade, dificuldade. Bis, 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 grávida, grávida. Grávida, grávida. Arma. 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 sangue equipamento 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 intentares intentares intentar intentar siena 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 palácio 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 dificuldade dificuldade bife bife grávida grávida armá 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 definitivamente definitivamente sangue sangue equipamento 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 identares 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 siena 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 Palácio Helicóptero 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 Transiunte 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 Olavo 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 Onça 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 Mosca 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 Calma 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 Pé 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 Herói 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 Balanço 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 Comprimido 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 Helicóptero Helicóptero Transiunte Transiunte Ao Lado Ao Lado Ao Lado Onça 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 Mosca 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 Calma 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 Pé Pé Herói Herói Balanço Balanço Comprimido Comprimido Frequência 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 Qualidade 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 Bastante 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 Ano 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 Ovalha 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 Cidadão 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 Indicar 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 Pombo 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 Amizade 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 Unir 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 Frequência Frequência Qualidade Qualidade Bastante Bastante Ano Ano Ovelha Ovelha Cidadão Cidadão Indicar Indicar Pombo Pombo Amizade Amizade Unir Unir Roda 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 Engenharia 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 Leão 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 Trancar 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 Sério 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 Câmara 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 Mais velho Mais velho Mais velho Mais velho Esfarrapado 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 Relativo 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 Molhado 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 Roda Roda Engenharia 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 Leão Leão Trancar Trancar Sério Sério Câmara 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 Mais velho Mais velho Mais velho Esfarrapado Esfarrapado Relativo Relativo Molhado Molhado Poluíres 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 Susto 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 Coleção 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 Círculo 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 Desempenho 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 Suparação Cheiro 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 Contemplar 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 Aventura 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 Necessário 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 Poluir Poluir Susto 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 Coleção Coleção Círculo Círculo Desempenho 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 Suparação Suparação Cheiro 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 Contemplar 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 Aventura Aventura Necessário 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 Compartilhar 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 Nenhum 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 Mascarar 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 Turista 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 Suavemente 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 Consciente 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 Aceita 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 Habilidade 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 Em 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 Cajado 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 Compartilhar Compartilhar Nenhum Nenhum Mascarar Mascarar Turista Turista Suavemente 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 Consciente 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 Aceita Aceita Habilidade 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 Aferir-se, 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 dimite, 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 chocar. Chocar, chocar, chocar. C, 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 C. Massa, massa, massa. Brigo, 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 brigo. Quanto? 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 Livro, 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 falta. 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 Amgrontar. 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 Ferir. Ferir. Dimite. Dimite. Chocar. 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 C. C. Massa. Mansa. Brigo. Brigo. Conto. Conto. Livro. Livro. Feliz. Falta. 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 Amgrontar. Amgrontar. Regra. Regra. Regra Regra Suspiro 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 Placa 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 Permanecer 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 Sorriso Plossão 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 Guia 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 Um negócio Um negócio Um negócio Um negócio Reclamar 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 Científico 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 Regra Regra Suspiro Suspiro Placa Placa Permanecer Permanecer Sorriso Placa Placa Guia Guia Um negócio Um negócio Reclama Reclamar Reclamar Científico 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 Afiado 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 Representar 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 Instantâneo 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 honestidade pressa 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 marido 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 pressa 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 engenheiro 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 joalharia 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 aceno com a cabeça Aceno com a cabeça. Aceno com a cabeça. Aceno com a cabeça. Afiado. Afiado. Representar. Representar. Instantâneo. Instantâneo. Honestidade. Honestidade. Pressa. Pressa. Marido. Marido. Preço. Preço. Engenheiro. Engenheiro. Joelharia. Joelharia. Aceno com a cabeça. Aceno com a cabeça. Borda. 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 Deixei. 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 Recitar. 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 Charme. 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 Geneticamente. 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 Casamento. Casamento. Casamento Casamento Vela 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 Refeição 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 Posso 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 Perto 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 Borda Borda Deixei Deixei Recitar Recitar Charme Charme Geneticamente Geneticamente Casamento 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 Vela Vela Refeição Refeição Posso 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 Perto Perdo Eleção 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 ISTO 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 VÉSPERA 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 TRABALHOS 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 Juntos 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 Interruptor 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 Submarino 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 Touro 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 Mudança 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 Devidamente 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 Eleição Eleição Isto Isto Véspera Véspera Trabalhos Trabalhos Juntos 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 Touro Mudança Mudança Devidamente Devidamente Justa 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 Enterrar 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 Realmente 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 Traço 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 Desejo 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 O O O O O O Doença Tuença 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 Conchão 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 Ferro 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 Evita 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 Justa 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 Enterrar 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 Realmente Realmente Traço Traço Desajo 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 Ou Ou Doença 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 Educavo 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 Balão 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 Fanha 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 Luva 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 Marinho 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 Força 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 Força. Força. Arranjo. 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 Valioso. 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 Jarro. 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 Automóvel. 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 Educado. Educado. Balão. 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 Falha. Falha. Luva. Luva. Marinho. Marinho. Força. 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 Arranjo. Arranjo. Valioso. Valioso. Jarro. 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 Automóvel Pastor 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 Mensagem 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 Convite 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 Único Únicum 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 Oriental 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 Contiúso 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 Contiúdo Vidro 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 Rápido 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 Mostro 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 Grito 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 Pastor Pastor Mensagem Mensagem Convite Convite Único Único Oriental Oriental Contiúdo Contiúdo Vidro Vidro Rápido 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 Monstro Monstro Grito 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 Lixo 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 Concentrado 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 D D D D Dispositivo 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 Orgulho 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 Fabricante 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 Trimestre 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 Pista 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 Droga 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 Sucesso 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 Lixo Lixo Concentrado 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 D D Dispositivo Dispositivo Orgulho 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 Fabricante 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 Trimestre Trimestre Lista Lista Droga Droga Sucesso Sucesso Enigma Entromper Entromper Importam Diretor 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 Microfone 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 Urgente 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 Lobo 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 Agência 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 Esperança 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 Prova 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 Enigma Enigma Interromper 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 Importam 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 Diretor Diretor Microfone Microfone Urgente Urgente Lobo Lobo Agência 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 Esperança 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 Prova 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 Solgave 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 Crescimento 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 Bastão 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 Característica 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 Resgatar 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 Braço 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 Tentativa 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 Polgar 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 Tradicional 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 Parlamento 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 Salgado Salgado Crescimento Crescimento Bastão 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 Característica Característica Resgatar Resgatar Braço Braço Tentativa Tentativa Polgar Polgar Tradicional Parlamento Parlamento Relação 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 Selvagem 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 Nós Nos 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 Desenhar 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 Gerente 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 Ruteiro 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 Propósito 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 Sensato 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 Nomear 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 Solteiro 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 Relação Relação Selvagem 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 Nós Nós Desenhar Desenhar Gerente 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 Ruteiro Ruteiro Propósito Propósito Sensato 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 Nomear 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 Solteiro Solteiro Partido 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 ARO FACULDADE 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 CULPA 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 BECAUC 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 TORPU 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 PELE 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 VISITA 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 ACEITAR 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 EXPEDICÃO 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 PARTIDA PARTIDA Aro Aro Faculdade Faculdade Culpa Culpa Pacotes Pacotes Topo Topo Pelo Pelo Visita Visita Aceitar Aceitar Expedição Expedição Opinião 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 Dor 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 A não ser que A não que A não ser que A não ser que A não ser que Marinheiro 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 fábula 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 negativo 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 ordenar 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 Prisão 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 Quer 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 Continente 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 Opinião Opinião Dor Dor A não ser que A não ser que Marinheiro Marinheiro Fábula Fábula Negativo Negativo Ordenar Ordenar Prisão Prisão Quer 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 Continente Continente Linha 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 Passeio 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 Clima 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 Parece 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 Em direção a Lixo 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 Resposta 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 Também 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 Lida 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 Hospedeiro 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 Linha Linha Passeio Passeio Clima 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 Parece Parece Em direção Em direção a Em direção a Lixo Lixo Resposta Resposta Também 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 Lida 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 Hospedeiro Hospedeiro Amade Linha Su Read Linha Lida